Paz do Senhor, vasos de Deus! Vamos agora aprender mais um pouco sobre a Palavra do Senhor. Vou trazer um texto para vocês hoje especial. Um texto que eu fiquei meditando sobre ele durante muito tempo, até sobre um caso que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu sempre vou ao monte orar, e eu estava indo para o monte para orar, e numa dessas idas ao monte, no meio do caminho de um carro quebrado. E eu estava numa caminhonete, e eu saindo do escritório, e eu falei para os meninos que eu estava indo ao monte. E os meninos tinham falado para mim tomar cuidado. E eu havia dito naquele momento que eu estava indo para o monte orar. Como que eu iria ser assaltado no meio do caminho? Sendo que eu estava indo para o monte orar, indo buscar a Deus. Pois bem, tinha um carro parado, eu parei para perguntar se tinha ajuda, e na hora que eu parei para perguntar se precisava de ajuda, ele anunciou o assalto. Eram duas pessoas, dois rapazes, e eu falei para eles, deixa eu descer e pegar minha bíblia, que eu estou indo para o monte aqui. E nesse momento, vinha vindo uma viatura. E no que vinha vindo uma viatura, um correu, e o outro ficou desesperado, eu segurei ele pelo braço. E eu falei, calma, fica aí, fica tranquilo. O policial parou, perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que o rapaz tinha anunciado um assalto, que tinha corrido, e a viatura, o pessoal foi atrás do rapaz que tinha corrido. Botei o outro rapaz que fazia parte do assalto dentro do carro, e fui levar ele na casa dele. No meio do caminho, fui conversando, falando de Jesus para ele, e eu fui até lá, o lugar é o Sol Nascente, e na hora que ele desceu do carro, a mãe dele era uma pastora, uma mulher de Deus, que tinha avisado ele que se ele fosse, ele seria, que se ele fosse assaltar, ele seria pego. E isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, marcou muito, porque no escritório já haviam dito, e eu havia falado, né, que só faltava ser assaltado, indo buscar Deus no monte, eu ser assaltado. E o rapaz também, a mãe dele, tinha falado que se ele fosse assaltar, ele seria pego. E é sobre isso que eu quero falar com você. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim, E o Senhor enviou a Natan, a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, Havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Que comprara e criara. E ela havia sido crescido com ele e com seus filhos. Igualmente o seu bocado comia e do seu copo bebia. Dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar. Para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu. em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan, Vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quatro vezes mais, porque fez tal coisa e não se compadeceu. somente até aí. Natan olha para Davi e diz, Esse homem é você, Davi. E o que eu quero dizer para você aqui é exatamente isso. Muito cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. No livro de provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua, que é no menor órgão do nosso corpo, o mais perigoso. E a gente tem que se atentar a isso, porque Davi, ele comete um erro muito grande. Ele põe o homem na frente de batalha, a Urias, e pega a esposa dele. E da esposa dele, ele toma posse, que depois vem ser a mãe de Salomão. Mas o que eu quero que você entenda, que você se atente agora ao que eu estou dizendo para você, é que Davi, ele mesmo sentenciou a morte. Ele disse que é o homem que fez isso, que a maldição recaia sobre a casa dele quatro vezes. E foi o que aconteceu. Davi perdeu o filho que a mulher estava esperando, e os outros três filhos dele faleceram. Realmente caiu sobre a casa dele quatro vezes mais, conforme ele havia dito ao profeta que tinha que acontecer. Muitas coisas na nossa vida não estão caminhando e não estão andando, porque nós proferimos palavras de maldição. Nós não falamos o que deveria ser dito. Em vez de a gente trazer palavras de bênção sobre o nosso lar, palavras de bênção sobre a nossa vida, nós trazemos palavras de maldição. Nós sentenciamos os nossos sonhos, sentenciamos nossos projetos, sentenciamos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque não está acontecendo do jeito que a gente quer, ou porque a nossa visão está limitada. A visão de Davi se limitou tanto que ele não percebeu que o que Natan estava falando era dele. Às vezes as coisas estão acontecendo ao seu redor, as coisas estão acontecendo do seu lado e você não está percebendo, você não está enxergando. E aí você ainda quer citar exemplos de outras pessoas que estão cometendo erro, mas você não vê que é ao seu redor. Existe uma história de que um homem ia tomar um café na sua cozinha e todos os dias sentava ele, a esposa e o filho na mesa. E o marido olhava e falava assim, nossa, como que pode? Essa vizinha não lava as roupas direito. Olha só, está estendendo o lençol todo sujo. No outro dia ele tomando café, está lá a mulher novamente estendendo as roupas e ele olha novamente pela janela e fala, olha só, como é que pode? Como é que pode não lavar a roupa certa e estender o lençol novamente todo sujo? No terceiro dia o filho estava na mesa e o filho não suportou e não aguentou mais. Quando o pai fez o comentário novamente de que a vizinha estava estendendo a roupa suja, o filho levantou da mesa, foi lá na vidraça, passou a mão na vidraça e tirou a sujeira. E disse, não é a roupa dela que está suja, é a sua vidraça que não está limpa, pai. E isso a gente tem que se atentar, porque muitas vezes a gente está citando exemplos de outras pessoas, falando coisas de outras pessoas, situações que outras pessoas estão passando e não estão atingindo os objetivos, e mal a gente imagina que nós estamos falando da nossa própria vidraça, estamos falando da nossa própria vida. Então se atente muito a isso, se atente muito às palavras que estão saindo da tua boca, o que você está falando, como você está falando. O sábio diz que as palavras que saem da nossa boca têm que soar como mel e chegar diante do Senhor como notas musicais. Será que as nossas palavras estão chegando até o Senhor como notas musicais? Isso é importante. Nós precisamos se atentar muito a isso, porque todos os dias vêm chegando os problemas, nós vamos passando por situações adversas, por situações difíceis, e nesse momento é a hora que vem sobre nós o nervosismo, a ira, e nós falamos coisas que não deveríamos falar. Machucamos pessoas ou até mesmo amaldiçoamos as coisas que estão próximas a nós. Medite nessa palavra. Comece a procurar a se controlar, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter domínio de todas as coisas. Lá, logo no capítulo 1º do livro de Gênesis, diz que nós devemos dominar tudo. E se você não está dominando a língua, e muito menos a sua ira, você está fora desse propósito. E é bom você já reconhecer e conhecer, porque tudo aquilo que nós conhecemos e nós sabemos da nossa limitação, nós sabemos como controlar e como conduzir. Todas as vezes que a gente comete um erro, é porque normalmente a gente não sabe que a gente tem poder sobre aquilo. Mas agora você mapeando suas limitações e suas dificuldades, você vai poder controlar isso, e ao invés de amaldiçoar, você abençoar toda a tua vida. Fica com Deus, xalão e até mais. Fica com Deus, xalão e até mais. Fica com Deus, xalão e até mais. Fica com Deus, xalão e até mais.